Olá alunos, eu sou o professor Robson Ferraz, iniciamos aqui a primeira videoaula da disciplina de gestão do conhecimento no setor público. O objetivo desta videoaula é tratar de um cenário de transformações ocorridas na sociedade, nas organizações e também nas teorias de gestão, transformações essas por meio das quais o conhecimento passa a ser considerado como um elemento estratégico dentro da gestão organizacional. O conhecimento atualmente é entendido como o principal recurso das organizações. Claro que os outros recursos, os recursos financeiros, tecnológicos, estruturais, materiais também são importantes. No entanto, o conhecimento se destaca porque ele tem o potencial de influenciar diretamente no rendimento e nos resultados dos demais recursos. Obviamente é a partir de bons conhecimentos que pode-se otimizar os recursos financeiros, por exemplo, e assim os demais recursos. Por isso, o conhecimento assume uma posição estratégica na gestão organizacional. O objetivo da gestão do conhecimento, muito mais do que gerenciar conhecimentos já existentes na organização, é também promover o desenvolvimento de novos conhecimentos organizacionais. E isso precisa ser gerado a partir das pessoas que compõem a organização. De todas as pessoas, não apenas dos gestores do alto escalão da organização. Mas nós precisamos também colher as percepções, entendimentos, experiências de todas as pessoas. Percebam que um gestor, por mais entendido e conhecedor que seja, preparado, ele eventualmente pode não conhecer as particularidades de todas as atividades de uma organização. Sobretudo, se estivermos falando de uma organização complexa em seu funcionamento. Dessa forma, normalmente são aquelas pessoas que executam cada uma das pequenas atividades, das pequenas funções, que conhecem em detalhes as particularidades desses processos organizacionais. Por isso, ao se falar da gestão de conhecimento, é importante inserir nesse processo de construção de conhecimentos organizacionais, todas essas pessoas. Cada colaborador, cada funcionário, tem muito a agregar no que diz respeito à construção de conhecimentos organizacionais. E isso precisa ser bem aproveitado. É nesse sentido que a gestão do conhecimento tem a função de organizar, sistematizar e socializar todos os conhecimentos organizacionais entre todas as pessoas, visando que cada funcionário esteja preparado para promover melhorias nos processos organizacionais, sejam nos processos de gestão, como também nos processos intermediários e também de produção. Quando eu falo de processo de produção, estou, de igual forma, me referindo às organizações públicas. No caso das empresas, os processos produtivos se referem à produção de bens e serviços que são comercializados. Quando se fala em gestão pública, estamos nos referindo à produção de serviços que são ofertados e disponibilizados à sociedade. A gestão do conhecimento traz um grande desafio. É o gerenciamento de um recurso intangível e, de certa forma, subjetivo. Normalmente, quando se fala, por exemplo, da gestão financeira, até mesmo pessoas leigas no assunto de gestão acabam lembrando de metodologias e formas de gerenciar esses recursos financeiros. Eventualmente, vem à mente uma planilha, um sistema ou alguma metodologia de gestão. Mas observe, quando se fala de gestão do conhecimento, normalmente existe uma dificuldade um pouco maior de entender como gerenciar este recurso. Daí a importância de estudarmos e entendermos todas as práticas e conceitos relacionadas a esta temática. Em linhas gerais, o objetivo da gestão do conhecimento é tornar as pessoas preparadas, munidas de todas as informações e conhecimentos estratégicos para que elas possam promover melhorias na organização. Dessa forma, é possível entender que, a partir da gestão do conhecimento, nós podemos tornar as organizações mais competitivas e mais preparadas para atingirem os objetivos para os quais se propõe. A competitividade é um termo predominantemente utilizado quando se fala da gestão empresarial. Normalmente, quando falamos de uma organização competitiva, estamos nos referindo à competitividade de custos, de preços, de qualidade, de rapidez na entrega, entre uma série de outros elementos. No entanto, este termo, competitividade, também pode ser estudado e tratado à luz da gestão pública. Para tanto, nós precisamos entender o que é a competitividade. Vamos nos reportar as considerações de Porter. De acordo com o autor, a competitividade não se refere a um processo de forma isolada, mas ela compreende a eficiência na execução de todos os processos organizacionais. Partindo do exemplo de uma empresa, uma organização que, eventualmente, seja competitiva em custos e em preços, mas que não tem um bom nível de qualidade nos seus produtos, pode não ter sucesso no mercado. Isso porque o consumidor pode, eventualmente, optar por um produto até mesmo mais caro, mas que na relação custo-benefício, comparativamente com a qualidade, atenda melhor às suas expectativas. Dessa forma, esta empresa do nosso exemplo, em que pese seja competitiva em custos, ela não é competitiva no conjunto de seus processos e, por isso, não tem sucesso no mercado. Portanto, nós entendemos, a partir desse exemplo, que uma organização competitiva é aquela que consegue executar com eficiência cada um de seus processos organizacionais. de forma que, no conjunto dos processos, ela demonstre uma qualidade e uma eficiência adequada aos olhos do seu usuário, seja um cliente, no caso do exemplo da empresa, seja um cidadão, no caso de uma instituição pública. Percebam que o conceito de competitividade, entendido a partir do conjunto de processos organizacionais, pode ser aplicado à ótica da gestão pública. Afinal de contas, a sociedade espera das instituições públicas eficiência na gestão, na aplicação dos recursos que são públicos, transparência em relação às prestações de contas e qualidade nos serviços que são ofertados a essa sociedade. Dessa forma, as organizações públicas podem se utilizar dos aspectos da gestão do conhecimento para se tornarem mais competitivas, o que significa que elas podem, a partir dessa temática, ofertar mais qualidade à sociedade. A gestão do conhecimento tem origem a partir de um conjunto de transformações ocorridas na sociedade, nos processos organizacionais, transformações essas que também podem ser encontradas e entendidas a partir da evolução das teorias sobre gestão organizacional. Para falar um pouco deste conjunto de transformações, nós precisamos entender dois distintos momentos. Primeiramente, falar da sociedade industrial e depois da sociedade do conhecimento, que é a atual sociedade. Precisamos entender o conjunto de transformações ocorridas do momento A para o momento B. É a partir desse cenário que o conhecimento se apresenta como um elemento fundamental no processo de gestão. Falar da sociedade industrial significa discutir sobre a revolução industrial. Estamos falando, portanto, de um conjunto de transformações ocorridas nos séculos 18 e 19. A sociedade industrial reflete o modelo produtivo que se implanta com a industrialização. Naquele momento, todo o foco das organizações está voltado ao processo de produção. O grande objetivo era a elevação da produtividade e a produção em massa. As teorias que surgem à época também trazem essa perspectiva. Nós temos importantes teóricos que se destacam nesse momento. Taylor e Fayol são os principais. A partir de suas ideias surgem os princípios da administração científica e também da administração clássica. Essas teorias, em sintonia com as transformações da época, focam em formas de otimizar os processos de produção. As linhas de produção eram organizadas a partir da ótica da divisão do trabalho. Todo o processo produtivo era dividido em pequenas tarefas, sendo que cada uma dessas tarefas era executada por um operário ou por um conjunto de operários. A partir de um planejamento prévio, era estabelecido um tempo padrão, tempo necessário para a execução de cada uma dessas tarefas. Observem que todo o planejamento, todas essas discussões, tanto na área gerencial como na área teórica, tinham por objetivo otimizar os processos. Esse era o foco desse momento chamado Revolução Industrial. O processo produtivo e as estruturas organizacionais. Nesse contexto, o trabalhador era um mero executor de tarefas. Não havia espaço para que o trabalhador pudesse contribuir com ideias, com o seu capital intelectual. Esse ambiente organizacional levava o trabalhador a uma alienação em relação ao seu ambiente de trabalho. Tinha-se a percepção de que o trabalhador estava na organização unicamente por questões financeiras. Era a percepção chamada homem econômico, um trabalhador que buscava apenas realização financeira a partir do seu trabalho. Não se tinha, portanto, o espaço à criatividade, à promoção de melhorias a partir das ideias das pessoas. No entanto, um conjunto de transformações começa a ocorrer a partir do século XX, se intensifica no período pós-guerra mundial. Essas transformações são marcadas pelo desenvolvimento dos meios de comunicação, pelo surgimento das tecnologias de informação. O investimento das empresas se desloca do setor industrial, em grande parte, para o setor tecnológico. Dessa forma, observa-se uma mudança no perfil organizacional. As organizações, de modo geral, passam a ser mais intensivas em tecnologia e, por consequência, elas passam a demandar trabalhadores que estejam preparados para assumir os novos desafios impostos pelas novas tecnologias. Nesse cenário de transformações, os trabalhadores passam a ter mais espaço dentro das organizações e os processos gerenciais passam a se desenvolver a partir do capital intelectual que essas pessoas têm a oferecer para as organizações. Nós temos uma mudança de concepção em relação ao trabalhador dentro das empresas. Do homem econômico passamos para o homem social, aquele trabalhador que, muito mais do que aspirações financeiras, busca reconhecimento, busca um espaço para contribuir ao desenvolvimento da organização e, de igual forma, busca também se desenvolver no decorrer do seu trabalho. As teorias sobre gestão, de igual forma, refletem esse conjunto de transformações. Em contraposição à abordagem estrutural que temos em Taylor e Fayol, no século XX surgem novas abordagens, por exemplo, a abordagem humanista que coloca dentro das discussões sobre gestão organizacional a importância das pessoas nesse processo. É nesse cenário de transformações que, de uma forma gradual, o conhecimento, pouco a pouco, vai ganhando mais espaço dentro das empresas e das organizações de modo geral. As pessoas ganham espaço. E é nesse cenário que o conhecimento se torna o principal recurso a ser gerenciado a partir do qual as empresas podem potencializar o seu desempenho. É notável que a gestão do conhecimento cada vez mais ganha espaço dentro das discussões sobre gestão. No entanto, muitas organizações ainda não absorveram essa nova realidade de gestão em seus processos organizacionais, sejam organizações privadas como também instituições públicas. Sobretudo, nas instituições públicas, percebemos um conjunto de barreiras à implantação dessa nova ótica de gestão. Parte dessas barreiras diz respeito a características presentes nas organizações públicas. Estou falando da burocracia, a tão famosa burocracia que muitas vezes é alvo de críticas porque causa amorosidades dentro dos processos da gestão pública. Primeiramente, sobre isso, é importante entender que um determinado nível de burocracia é necessário para a gestão pública. Se nos reportarmos a teoria da burocracia, de Weber, vamos observar que, na sua origem, o modelo burocrático de gestão foi pensado e planejado de forma a trazer contribuições positivas para a organização. Isso porque é a partir de questões burocráticas que são estabelecidas regras, procedimentos que precisam ser seguidos em qualquer organização. No caso da gestão pública, de igual forma, os aspectos burocráticos são importantes. Esses aspectos burocráticos garantem, por exemplo, que as pessoas trabalhem de acordo com a legalidade, com transparência, com padronização no serviço público. O problema acontece a partir do momento que a burocracia começa a se tornar muito excessiva dentro da organização. O excesso de burocracia causa amorosidades e inflexibilidades na gestão, dificultando, inclusive, o processo de melhorias dentro de uma instituição pública. Por exemplo, vamos citar as questões hierárquicas. A hierarquia é muito importante para que tanto o servidor público como o cidadão possa saber a quem recorrer para dar um encaminhamento e para que os processos de tomada de decisão aconteçam. No entanto, instituições muito hierarquizadas tendem a ter dificuldades nesse processo de tomada de decisão, por exemplo. Os procedimentos organizacionais, nesse exemplo, precisam passar por muitas instâncias e aí começam as morosidades. Além do que, uma instituição muito hierarquizada acaba gerando fragmentações em seu processo organizacional, a ponto, em casos mais extremos, de que servidores que trabalham em uma determinada unidade percam a visão sistêmica e não entendam o todo do processo organizacional. Fatores como esses prejudicam o desenvolvimento das atividades organizacionais. E, a partir dessas questões, nós temos as tão famosas morosidades, inflexibilidades, excessos de controles, excessos de normatizações dentro das instituições públicas. Portanto, o grande desafio, quando se fala de burocracia, é encontrar o nível ideal de burocracia que possa garantir controles, transparências e legalidades necessários à gestão pública, mas sem causar as morosidades nos processos de gestão. Por isso, ocorre que não existe um modelo que possa ser implementado em todas as organizações e que garanta o sucesso dessas instituições. Isso porque as instituições são diferentes e cada particularidade de cada instituição leva à necessidade de adequar os modelos de acordo com a sua realidade. Portanto, a forma de vencer esse desafio relacionado à burocracia está relacionado à gestão do conhecimento, pois é a partir do conhecimento das pessoas que compõem uma instituição pública que poderá ser encontrado o nível ideal de aspectos burocráticos que garantam o seu funcionamento, no entanto, sem comprometer a gestão dessas organizações. Abordamos, nesta videoaula, as questões relacionadas ao conjunto de transformações que colocam o conhecimento no topo das organizações, como o principal recurso que exerce um papel estratégico. As questões teóricas e práticas relacionadas à gestão do conhecimento são objetos das nossas próximas unidades de estudo. Para finalizar, deixo aqui mais uma reflexão. Muitos dos desafios enfrentados pelas instituições públicas diz respeito à necessidade de que essas organizações deem respostas efetivas às demandas apresentadas pela sociedade. A sociedade evoluiu muito desde a época da Revolução Industrial até este momento atual e continuará evoluindo. Isso significa que teremos cada vez mais um cidadão mais crítico que vai exigir posturas mais proativas das instituições públicas. Por consequência, os desafios, que atualmente já são complexos, tendem a ser mais amplos ainda no futuro. No caso do mercado, uma empresa que não atende às expectativas de seu público consumidor acaba sendo fadada ao insucesso. Talvez, no futuro, com um perfil ainda mais exigente por parte da sociedade, o atendimento às expectativas e às demandas da sociedade sejam uma condição para a sobrevivência das instituições públicas do futuro. Mas não vamos esperar o futuro. Os desafios existentes são suficientes para que tomemos posturas mais proativas dentro das instituições públicas, visando garantir uma gestão eficiente e a oferta de serviços de qualidade à sociedade. Nesse sentido, podemos utilizar a gestão do conhecimento para tornar as instituições públicas mais competitivas. Um forte abraço. Um forte abraço. Legenda Adriana Zanotto